Galera de casa que acompanha a gente. Campeonato Brasileiro aqui em Maceió, 2014. Estamos aqui com o pós-campeonato, com os campeões, grandes campeões da noite. Ricardo Barguini, que defendeu o tricampeonato dele. Tem alguns minutos aí, algumas horinhas aí que o Ricardo acabou de ser campeão. A Verônica, que trouxe boas energias lá do Rio com a gente e foi campeã brasileira. E logo depois teve uma grande surpresa, que foi o campeão overall, que é campeã de todas as categorias Wellness. E aí a Verônica vai dar uma olhada pra galera aí de casa que tá assistindo. E aí Verônica, qual foi a sensação? Como a gente tá se sentindo? Tá emocionada. Tô feliz. Na hora do Wellness eu não esperava também. Aí conforme não vão falando o meu nome, a sensação é muito boa. Assim, quinto lugar não era o meu nome, quarto lugar não era o meu nome. Aí quando meu nome não foi segundo lugar eu fiquei tensa, comecei a chorar, foi muito legal. E na hora que chamaram pra premiar o overall eu tava mexendo no Instagram, lá postando meu troféu de primeiro lugar Wellness. Quando eu escutei meu nome de novo eu saí correndo com a bunda suja, sem sapato, depois coloquei o sapato, mas no final fui campeão overall. Muito feliz. Fala, Ria. Não, com a bunda suja de água, eu fiquei contigo. É, não, a bunda suja de preto. Tinha alguma coisa preta assim na cadeira, aí eu subi no palco toda errada, com a bunda suja e sem sapato. Aí deixaram eu ir lá limpar e botar na sapata e eu subi novamente linda e aí fui campeã. Muito, muito, muito feliz. Tirando esses contratempos todos que é legal lembrar. A emoção não tem graça, né Júlia. Tem tipo um pouco mais grave de todas as emoções que tiveram durante esse campeonato. Mas é isso aí, tudo tem um motivo. Isso aí se torna muito melhor assim, embutado. E o Ricardo vai dar uma alô pra galera de casa aí que tá assistindo também. Fala aí, pessoal. Bom, eu já tenho experiência há algum tempo já de competição, mas cada competição é um evento à parte. São emoções, estresse, tudo isso é diferente de uma ocasião pra outra. Eu tava bastante ansioso por essa participação nesse campeonato porque eu tava, tinha sido, eu tava como bicampeão brasileiro da categoria. Então, quer dizer, eu tava vindo com vários atletas correndo atrás de mim, né. Vamos tomar o troféu dele. Mas, deu tudo certo. São os campeonatos mais difíceis. Exatamente. Eu acho que foi o campeonato mais difícil. Já participei, inclusive, de dois campeonatos internacionais, mas esse tava mais difícil porque os seis atletas finalistas, eles estavam todos mais ou menos ali no mesmo padrão. Então, quer dizer, foram poucos detalhes que fizeram a diferença. Como a Verônica falou no caso dela também, faço dela as minhas palavras, cada vez que não me chamavam pra entregar a premiação quinto, quarto, terceiro, o coração ia começando a acelerar mais um pouquinho. Na hora que chamaram o terceiro lugar, que só tínhamos eu e mais um outro atleta, eu falei, agora eu acho que vão me chamar. Mas, que bom que não me chamaram, né. Chamaram o outro atleta e eu acabei sendo campeão. Em contrapartida. O Ricardo chegou a começar a melhor forma física aí. Três anos aí de preparação, praticamente. Dentro do campeonato, fora mais de... A longa data aí de preparação, muito tempo, né. É, dez anos. O Ricardo agora está chegando ao auge das preparações anteriores e ainda vem muita coisa pela frente, porque é expertise no negócio. E, de antemão, quero agradecer a Verônica, ao Ricardo, por terem trazido os resultados com saúde acima de tudo. E agradecer a vocês. Eu te agradeço. Galera de casa, fisiculturismo tem saúde. É isso aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Verônica. Chega disso. Vamos com tudo. Ricardo tricampeão. Verônica campeão overall. Vem mais pela frente aí, campeonato mundial na Índia. Fiquem ligados. Acompanhem. Gustavo Sicre, equipe, vem com a gente. Show. Tchau. Tchau. Tchau.